E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Área 42. Nesse vídeo eu mostro para vocês a coleção dos filmes Caça Fantasmas. Vamos lá então. São três filmes. Começando pelo primeiro, Os Caça Fantasmas. Isso aqui é a parte da frente. A lateral. A parte de trás. Lembrando que os três são em Blu-ray. Dá um zoom aqui. Temos aqui uma foto, né? Uma não, né? Umas quatro fotos aí. Sinopse. Se quiser ler com mais calma é só pausar o vídeo. Olha o tanto de conteúdo bônus. Bastante, hein? Informações técnicas, ó. Tem áudio também em português, né? 5.1. True HD ainda, ó. Que da hora. Duração 105 minutos. Classificação livre. Abaixo aí, trocentas letras perdidas. E vamos para dentro. Tem uma arte interna, eu já vou mostrar para vocês. Temos aqui a arte do disco. Bem legal. E aqui um detalhe, ó. Masterizado em 4K. Quer dizer que se você assistir numa TV 4K, a imagem vai ficar mais bonita ainda, né? Porque ele já foi masterizado em 4K. E ele roda também em uma TV Full HD normal. Essa é a arte interna com os 4 integrantes do quarteto. Existe o quarteto fantástico, né? Esse aqui é o quarteto fantásmico. Eu nunca tinha falado isso, hein? Novidade. Quarteto caça fantásmico. Ou quarteto fantásmico, né? Temos aqui o segundo filme, né? Tá até mostrando para vocês, ó. Dois. Ó. Segundo, hein? Até o fantasma tá até colaborando aí, ó. Será que esse aqui é o Gasparzinho? Por isso que ele tá assim, sendo gentil, hein? Ou não? Temos aqui a parte da frente. O título aqui na vertical. Os caça fantasmas 2. A lateral. Parte de trás. Esse aqui também, ó. Masterizado em 4K. Vou dar um zoom aqui. Aí temos a sinopse. Se quiser ler com calma, é só pausar o vídeo. Informações bônus, ó. Bastante coisa, hein? Informações técnicas. Idiomas inglês. Temos português também, só que mono, né? Só um canal, mono. E espanhol também tem. Legenda também tem. Português. Duração 108 minutos. Classificação livre. Interessante, né? Um filme de classificação livre é bem difícil. Quer dizer. Acho que é, né? Fala, acho que é antes que venha uma leva aqui. Fala, nossa, nada a ver. Então, não tem arte interna, né? Isso aqui. Não, não colocaram arte interna. Na verdade, tem um fantasma aqui, ó. Na arte interna. Só que você não vê porque ele tá, né? Transparente, entendeu? Essa é a arte do disco. Certo? E vamos para o terceiro filme, que não é uma continuação desses dois, mas faz parte da saga, né? Dos filmes caça-fantasma. E temos o quarto filme também, só que eu não tenho aqui, que é esse que passou no cinema recentemente ainda. Então, temos aqui, caça-fantasmas. Aqui não colocaram os caça-fantasmas, né? Porque é só mulher. Aí, tira que colocar as caça-fantasmas. Aí, preferiram deixar caça-fantasmas. A tenda ao chamado. Essa edição aqui vem com 2D e 3D. Eu, particularmente, gostei desse filme aqui também. Gostei bastante também. Assim como eu gosto desses dois antigos também, tá? O pessoal se prende muito à questão nostalgia. E parece que quando lança uma sequência com outros atores, as pessoas parecem que tem isso como uma ofensa, sabe? Então, eu já penso diferente, né? Eu já penso diferente. Eu dou uma chance pro filme, como um outro filme qualquer, né? Que eu dou chance. E se eu gostar, eu falo. Se eu não gostar, eu falo também. Eu achei que esse filme aqui também ficou ótimo. Tem ação, ele tem humor também. E bastante efeito especial, né? Moderno até, né? Porque os outros é mais antigão. E eu achei da hora esse aqui também. E a versão 3D tem umas partes bem legais. Tem umas partes que... Que dá susto mesmo. Temos aqui a parte de trás. Sinopse. Aí temos uma foto. Conteúdo bônus. Informações técnicas, ó. Tem idioma e legenda aqui. Áudio e legenda em português. 5.1 DTS HD Master. Olha que da hora. Duração 116 minutos. E tem o outro que é a versão estendida, ó. Duração 134 minutos. Olha que da hora. E esse já tem classificação 10 anos, ó. E vamos pra dentro. Não tem arte interna. Mas temos dois discos, né? Esse é o disco do filme 3D. Bem legal, né? Ficou bem centralizado aqui, ó. Ficou bem legal. Tá vendo aí, ó. O símbolo Blu-ray 3D. Tá? Esse é o filme 3D. E esse é a arte do disco do filme em 2D. Eu achei bem mais da hora essa daqui. Do disco 3D. Mas as duas são bonitas. Na minha opinião, é claro. Beleza? Então é isso. Os três filmes aí do Caça Fantasma. Diversão garantida. Se você gostou desse vídeo, eu peço pra você deixar um joinha pra ajudar o canal. E se não é inscrito, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos. E fiquem com Deus.